GM colocou a mão Eu lembro que o babinho da Jess na voz Tem vários robôs pra me enroletar a cidade A famosa Vestron atua em Akavazaki As mina tudo empina quando vê os menores de nave Bico sujo, pula alto com a nossa velocidade Daqui a pouco tem um baile e eu vou chavão Os que te tá enjoado, nagaro porra verrão Ao papai do céu eu oro e eu peço proteção Que ele me livre dos fraudes, dos covardes e dos coisão Deus colocou a mão e me abençoou Mais um menino da favela que virou cantor Bico sujo e sou, mas não adiantou E mercenária quer colar porque a vida mudou Deus colocou a mão e me abençoou Mais um menino da favela que virou cantor Bico sujo e sou, mas não adiantou E mercenária quer colar E mercenária quer colar Tem vários robô pra mim roletar A cidade, a famosa Vestrom A famosa Vestrom atua em acabas aqui As mina tudo empina quando vê os menores de nave Bico sujo, pula alto com a nossa velocidade Daqui a pouco tem um baile e eu vou chavão Os que te tá enjoado, nagaro pro rabetão Ao papai do céu eu oro e eu peço proteção Que ele me livre dos cravos, dos covardes e dos coisão Deus colocou a mão e me abençoou Mais um menino da favela que virou cantor Bico, senhor e sou, mas não adiantou E mercenária quer colar porque a vida mudou Deus colocou a mão e me abençoou Mais um menino da favela que virou cantor Bico, senhor e sou, mas não adiantou E mercenária quer colar porque a vida mudou E mercenária quer colar Música Legenda por Sônia Ruberti